Música Ei, 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 nego, você está na sua rádio, êxodo doce Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music São 23 minutos de novo Os japoneses já de Rosana, mandam um salve para os exércitos, Chiquinho, Cal, Ribeiro, Tiso, Jumbo, Serginho Portinho da Sabine, manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo E aqui é, manda um abraço para o Vandão do Sadi É, o Papal do Parque, manda um salve para os manos da 50, né E a Adriana do Tamonho, manda um salve aí para a Rafa do sujeito suspeito mal na parede Para você que está pensando em fazer um milhão, pegue seu pomojac, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do Capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, sacude Mulher e muito som, muito branco para todos, o advogado bom Esse fruto tá de fuder, terça-feira é rum de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap Pra alegrar rapa nas ruas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal Rupi, toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frut Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam Playboy bom é chinês, australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, brother? Fala no seu c... Três vezes, que eu sou fredor, odeio todos vocês Vem guiar desmatiais, que eu vou te seguir, tchau Quero sua irmã, seu relógio tá guerral A um, outro, se pá, dá pra catar E pra quebrar de gastar, antes do galo cantar Um triplex pra coroa, é o que malandro quer Não só desfilar, de Nike no pé Oh, vem com a minha cara e o din-din do seu pai Mas no rolê com nós, cê não vai Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu Se é o crime ou o creme, se não deves, não teme As perversas teoristas, os inimigos tremem E a neblina cobre a estrada de tapecirica Sai, Deus é mais, vai morrer pra lazica Não adianta querer ir, tem que ser, tem que ir pra cá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, vai pra cá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Tem que ser, tem que ir pra cá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ser, vai pra cá Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Rei, mulher, mata, Mary Jane intera Dilui a raiva e solta na atmosfera Faz dar quebrado equilíbrio ecológico E destino ajuda só no psicológico Hidrosofia de fumaça na lise Cada favelada é o universo em crise Quem não quer brilhar, quem não mostra que Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no auge e se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ver a caminhada escrita em letras de ouro A mulher faz linda, sensual e atraente A pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é, mas nem há o verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Tem minha coroa, onde eu sempre quis pôd Tô antechoféu, uma madame na goa Sofrer pra que mais o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero o mundo igual cidadão came Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio nem enrola Meio ponta vem, hum, e morre um Meio certo nesse situ, o ditado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara pulsa Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça Jardim, Rosana, Três Estrelas e Imbé Santa Tereza, Valu, Véi, Dom José Parque, Chácara, Lídia, Paz Fulgão, muita treta pra Vinícius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que vá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer, tem que ser, tem que ser, patrocar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Tem que ser, tem que vá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Mas não leva mal pro, cê não entendeu Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero Que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço louco na norte, no pise, olha o que fala Perus, chicote, estrala Ridículo é ver os malandrão, vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, ponte, é pro nóis, super strass, superman, vai Palmas para ele, digam rei, digam rou Novo personagem pro chicanismo show Mais firmão, né? Se Deus quer, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então baixa o farol Hey, ho, cê quer o quê? Com quem? Yo, tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz Ei, truto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um brasileiro que vem em frente da favela é viagem De classe A dá tanto, mando o JP Vou viajar de vez, repul, 92TP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, paga meus imunes, esse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio, sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sem daguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha desce o zóio na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que falar, o mundo é diferente da ponte pra cá, não adianta querer ser, tem que ser pra trocar. Três da manhã, eu vejo tudo, ninguém me vê, subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho, ouvindo o Tupac, tomando um vinho, vivão e consciente. Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinhos, Cascão, Johnny MC, Soura, Marcão, Pantaleão, Nelite, Ocelião, Ivan, Di, sem palavra irmão. Aí, os irmãos do Pantanal, a Rafa do Morro, e os que estão com Deus, Leda, Jai, Edi, Z6, Ed, um dia nos encontraremos. A selva é como ela é, paixosa e ambiciosa, irada e luxuriosa.